Amendoim ao raso, uma xícara de açúcar, uma lata de leite condensada, fogo baixo, a gente vai colocar o amendoim, mais o açúcar, e vamos mexer até esse açúcar caramelizar junto com esse amendoim. E agora você vai mexer o silêncio condensado aqui, é só para soltar do fundo da panela. O tabuleiro, ele já está untado com manteiga. E agora a gente vai... Deixa eu esfriar. E agora a gente vai mexer. Que lindo que ficou. Olá! Olha só, que lindo que ficaram os nossos pés de moleque. Simplesmente... O cheiro é maravilhoso. Hummm... Deixa eu montar um pequenininho. Bom demais! Tenta, a receita é fácil, rapidinho você tem uma sobremesa. Para ir curtindo a semana, assistindo um filme, assistindo uma série e comendo pé de moleque. Um segundo livro... Tudo zien, atéemoram. Demo... O que é isso?